Foi morto na tarde de hoje na comunidade chamada Divisa, eu conheço ali, eu trabalhei ali na Operação Manzuá, ali é Rio da Santinha, a gente tomar banho lá, porque não tinha condições de a gente banheiro e olha aí, é chamado Caxitu no Conde, foi hoje a tarde, daqui a pouco eu falo do acidente, veja a matéria. Na tarde desta quarta-feira estamos aqui na comunidade Caxitu, que fica no acesso que vem de Conde, que vem esse acesso da Santinha e vai exatamente dar acesso à região do Colinas do Sul. Ou seja, o corpo de um jovem foi encontrado aqui nesta localidade e a gente mostra o local exato onde o corpo estava, foi aqui. Informações sobre quem participou desta ação não tem. O jovem também não há identificação. É uma região de difícil acesso, uma região de mata, vegetação e foram encontradas várias cápsulas aqui neste local. A perita Elaine Soares, ela trouxe mais detalhes, quantos disparos atingiram a vítima. Encontramos diversos elementos de munição no local, bem próximo à vítima, a cerca de 2 metros, elementos de calibre 380. Encontramos também projétil no local, que vai ser levado para o laboratório de balística. E essa vítima tinha 8 perfurações no corpo, né? Ela sofreu 8 disparos e ela foi morta aqui, nesse local mesmo. Ele sofreu disparos em várias regiões, inclusive na região do tos, do queixo e no pescoço, ao todo 8 disparos. Não encontramos documento, essa vítima não está reportando nenhuma identificação, também ainda está sendo reconhecida aqui no local, na região, na comunidade de Caxitou. Aqui no local, ninguém dá maiores informações. É a lei do silêncio. Com imagens de Aron Lavor, Abelie Caetano para a sua TV Arapuambande. Ó pessoal, só para você entender, não é o que eu fico falando que eu já fiz, não. É só porque, como eu trabalhei na área, a PB008 não existia na minha época. Então, a estrada da Penha terminava onde tem a Nupa, que é da universidade, né? É o núcleo de tal. Então, a partir dali, que hoje é a PB008, tinha um ponto da Manzuá. Era um trailer que tinha. Hoje é um prédio físico, né? Ou seja, uma obra física e tal, né? E ali, seguia para Alcondo. Era uma estrada muito ruim e perigosa. E tinha esse banho, que é o banho do Rio da Santinha. Era, na época, água cristalina. Então, muitas famílias iam tomar banho lá, que moravam ali. Já tinha a comunidade de Jacarapé, mas eram uma ou duas casas, tinham muitas granjas. E a gente fazia o patrulhamento lá, né? Entendeu? Que hoje virou um ponto oficial, né? Que é da PB008. Hoje nem tanto, né? Que é o esperas que mudou agora do CPRV. Quando era Manzuá, era ali. Entendeu? E essa área aí, pode ver como eu falei, tá vendo? É uma área vicinal. Você não vê casa aqui. É muita mata. E aí, seguindo aí por dentro, você vai sair, sabe aonde? Por dentro ali, é como da Nossa Senhora da Conceição. Aqui por dentro, tá vendo? Lamentável, né? Deixa eu vir pra cá agora.